E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer essa super, ultra, mega hidratação Nos seus cabelos Quer aprender? Vem comigo! Então gente, pra fazer o vídeo de hoje nós vamos precisar de uma máscara de hidratação Qualquer uma que você tiver aí na sua casa Eu tô usando essa daqui, a Novex de óleo de coco Porque ela é muito boa, ela tem várias proteínas E aqui dentro dela, dentro da máscara Eu já coloquei óleo de rícino pra crescer o cabelo Então todas as vezes que eu faço hidratação com essa máscara Já contém óleo de rícino E a milagrosa que vai fazer os nossos cabelos melhorarem muito é a babosa Pra quem não conhece, essa daqui é babosa Cuidado, porque ela mancha Então eu botei um paninho aqui E agora nós vamos preparar ela para a hidratação Pega um potinho que você tem aí na sua casa, qualquer potinho E aí você vai pegar uma faca e vai tirar os espinhos Tá vendo que aqui na ponta ela tem espinhos? Então tira os espinhos pra não te machucar Eu dei muita sorte porque na minha casa tem um pé de babosa No jardim da minha mãe E ela é milagrosa de verdade Nós vamos tirar uma partezinha dessa casca dela Que ela tem Vamos usar isso aqui ó Essa é a gosminha milagrosa Que todo mundo ama E agora nós vamos tirar a gosma Porque nós vamos usar a gosminha né Olha Ela é transparente E ela é uma gosma de verdade Tá vendo? Ó Como ela fica com uns pedacinhos Eu aperto assim ó Pra poder Sair esses pedacinhos Que senão agarra tudo no cabelo Não precisa ter nojo gente É uma planta E é super de boa Eu pelo menos não tenho problema nenhum Com essa gosminha Tô acostumada já Sempre faço isso no meu cabelo Então pra mim é super de boas Olha É uma Pronto Ah e pra quem não tem babosa Perto de casa Ou em casa como eu tenho É Acho que vocês encontram babosa Nessas Nessas lojinhas que vendem ervas Coisas pra chá Sempre tem Aí eu adicionei aqui Duas colheres E mais um pouquinho De máscara De hidratação E agora eu tenho que mexer junto Tá vendo A textura Da hidratação É bem gosminha Tá vendo Ó Agora eu só vou mostrar pra vocês Como meu cabelo tá Ó Ele não tá tão ruim Porque eu tinha feito essa hidratação Da última vez Ó Agora eu vou lavar Somente com shampoo Tá bom? Peraí Prontinho gente Tô aqui já Com a hidratação Da águas minha Nos cabelos Como que eu passo Gente Eu passo mecha por mecha E depois vou enluvando As mechas Né? Normal E agora eu espero 20 minutos E esse foi o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Olha o resultado Desse cabelo E super hidratado Gente Tá super brilhoso O que que eu fiz? Eu só tirei a hidratação Bem Tira bem No chuveiro né? E lava somente com o condicionador Nas pontas Pra fechar as cutículas E depois eu só sequei Só sequei com secador Não passei prancha Não passei chapinha Porque eu tenho preguiça Até porque eu vou ficar em casa né queridos? Só tô gravando vídeo pra vocês Então eu não faço prancha Muito difícil fazer prancha no meu cabelo Tenho sempre preguiça E ó Só sequei Olha o super brilho que tá Ele tá super macio Muito macio Vocês não tem noção De como tá bom passar a mão nesse cabelo Sério gente Só sequei Olha isso Tá muito liso Tá muito bom Então gente Se vocês gostaram desse vídeo Clica muito no gostei Pra eu ficar sabendo que vocês gostaram E gente Eu sempre faço tudo no meu cabelo em casa Muito difícil ir pro salão Eu retoco a raiz em casa Eu tonalizo meu ruivo em casa Eu faço tudo em casa Então me deixem aqui nos comentários Se vocês querem mais vídeos tipo esses daí Tipo esse daqui né Porque Eu não sei se vocês gostam desse vídeo Desse tipo de vídeo aqui no meu canal Então se vocês querem esse tipo de vídeo Cuidando do meu cabelo Cuidando do meu ruivo Vocês deixem aqui embaixo nos comentários E clica muito no gostei Pra eu saber Se vocês O que vocês gostaram mesmo desse tipo de vídeo E me falem o que vocês acharam Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado dessa super hidratação Teste aí na sua casa E depois me conta aqui nos comentários O que vocês acharam dessa super ultra power hidratação Sempre que meu cabelo tá detonado Eu faço essa hidratação E gente sério É de verdade É dica de amiga mesmo Porque meu Deus A babosa salva sempre o meu cabelo Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau